E aí Igor, tá fazendo o que aí, varrendo isso aí pra quê, rapaz? Dando um talento, né? Acerta, não esquece não. O QT tá ali, e agora o Igor vai dar um talento nas mãos, só nas mãos, Igor? Os pés eu casquei. Pois é, galera, fica com nóis nesse vídeo aí. Tu vai mexer com a porda hoje, manga larga? Não, hoje não. Tem uma porda manga larga aí, galera, que na hora que ele estiver mexendo aí nela aí, a gente vai mostrar como é que tá ficando. Como é que tá ficando o processo aí, que ele também coloca a rei na manga larga, né Igor? Caminhada, né? Olha, o preto tá aqui. Vamos levar pra arrecação nesse carro preto aí, de isqueira. Aí. Chegou aí, São Paulo, tá meio com frio ainda, cara. Passar ele no arredondel pra nós verem, né? Passar pra ver, é. Tá no arredondel não, buscar o banho pra cá, deixando, vai mexer no banho, me empurrar, pô, ver como é que o bom mexe. Que o bom mexe. Que o bom é moído. Que o bom, que o bom é moído. Peraí, peraí, peraí Meio presepeiro, meio parado, tá vendo? Estou de um medo, colocando uma pia ali Para de estar se amostrando A rocha não, está meio descarado Descaradado mesmo Nossa, aqui nada doido nesse tanto aí O cabelo esteve caindo Fogoso, né não? Peraí, peraí É verdade Descarado mesmo, só um pouquinho fora Com o bicho, com o bicho amelado Alex, que saudade de você A garu, garu, garu De qua Funciona o processo aí para quem nunca viu Quem nunca viu como é que funciona aqui Tá mesmo, tá precisando de uma reforma Vamos ver, Geraldo Quer o que? Quer uma facinha branca ali pra mim A faca ficou amelada de burquinho Fogou bem do jeitinho que eu queria não A gente não está conseguindo também Casquei aqui os meus beijos, viu? É galera, tem que saber fazer um pouquinho de cada coisa Porque se o cabelo for caçar quem faça tudo Às vezes não acha na hora certa, né? O treino fica bom, né? E aí a gente precisa É verdade Verdade? Verdade e verdadeira Pra te apoiar por aí, viu? Estão apoiando aqui Deixa eu dar um grau na pastura aqui hoje Não faça presepada aí não Porque eu estou aqui perto dos seus pés, seu saco Não faça não Faz não Se ele presepa aí Peguei ele de couro, né? Obrigado Aqui chama cutícula do cavalo, viu? Né? É Esse aqui desde pequeno só foi o casqui Nunca tem nenhum casquiador não Aí também o cabelo tem que saber um pouco, né? Não pode ser a toa de tudo não Porque se o cara afundar demais é inflama, né? É Verdade Ó ah Hum Ai ai Fica pra cá Tudo fora do normal Vamos lá né Isso aí Fazer a unha do bicho E o cavalo de vaquejado não ferra não né Ferra Ferra Mais pra corrida não É Depende da região que o carro fica né O meu que põe a planha agora com o padre Neto Neto da boa hora tu conhece né Demais Netinho do gado Carceiro demais É Aí tem uns cavalão bonito naquela fazenda Aí agora Aí agora Neto ferrou ele lá porque lá o chão é duro né Hum hum Estendesse Verdade Pra proteger o casco né É Porque aqui na chapada não precisa né Isso não O chão aqui é um chão mais Mais ajudável Pra o carro de vaquejado Pra caminhar É Aqui é um chão mais É um chão mais E aí E aí Então galera, esse vídeo aí já serve também Pra quem não tem experiência e quer E quer fazer o serviço Do seu próprio animal e já leva jeito Assim, um certo jeito Pode ir assistindo o passo a passo desse vídeo também, né Igor? Pode. Vendo direitinho como é que ele tá falando O que o Igor tá fazendo Também é um cursozinho, viu? Amor, né? Eu não quis muito investir nisso, não é entendendo? Eu sei como é. Que é meio cansativo Problemático. É. E aí pode ir vendo o passo a passo aí A ferramenta que ele tá usando A ferramenta aqui não é adequada não, viu? Tem as ferramentas mais adequadas Pra quem é ferro, pra quem é Casqueador profissional mesmo, tem O cara quer investir, quando o cara tá no curso O cara logo já compra o kitzinho Mas aí como o nosso público a gente já sabe Que é o pessoal que gosta De fazer no seu próprio animal Às vezes quer fazer, já dá pra você ter uma base Por aqui também Já dá pra você ter uma base É só, ele só tá no caso O casque, só limpando, só limpando o casque Ele não vai usar, não vai ferrar não Casqueando, né? Casqueando, é E casqueado normal Eu tenho um cunhado no São Paulo profissional nisso aí Otávio, velho Otávio Farinha Otávio, não sei se acerta mais hoje Acho que ele parou de fazer isso há muitos anos Mas o Otávio foi casqueador no Jockey Profissional lá no Jockey Casqueou muito cavalo famoso de corrida lá no Jockey Ali é uma parceria Quando era mais moderno Qualidade mesmo, ó Qualidade? É Vamos botar a manchana e a gente vai pegar aqui Ele tá descansado Ele tá ficando ilustre, ó Ó, ele tá ficando diferente No caso de sua chama grossa Pra gente também não tinha lixa, né? Da unha E aí Aqui vai indica de piso que ele caiga É Vem? Aí Olha aí... Ele pisa, velho... Que tê, velho... Eu... Vou abrir pra frente, pô... Ver de lado, de cá, como ele tá aí? Olha aí, galera... A diferença dos cascos aí... Tá vendo? Um já feitinho... O outro que ele tá... Arribando a mão aí... Tá sem fazer ainda... Olha a diferença do tamanho que tá o caso... Dá uma diferença da p***... Se deixar crescer... Lasca o casco todo, né? Eu vou sofrer, mas não vou rir, cair Ai ai Dá a mão, que você é bom Olha essa profissão aqui, qualquer um não viu Complicado E soa sem o cabo a querer né Verdade Olha assim pai Pega um material aí mesmo Impressionado Impressionado Fala uma coisa Eu dou VMD no carro e no carro também Não consigo Olha que clovada Né No meio do serviço Quero deixar o cantor ressono E essa mão toda ferida, que diacho foi isso? Eu tô com medo de boa semana Do lado do Aracifo Oi Você atrapalhou um pouco na Eu ganhei... O meio do segundo labinho, que que não vem Na água castanha, isso ali O boi era do meu lado que eu dei viu pai As emboladas foram bonitas Ainda que eu não tava lá pra fazer a cobertura É Tinha quase perto pra tu ficar lá Não dava não Tinha quase que você sair de umas 4 horas Era meia hora mas Não acabou cedo Quatro horas mas não acabou Tinha quase que a gente vai fazer Acho que... São ficando linda A gente vai ter um grande Assim... Ele está aqui Vamos lá. Vamos lá. É. Isso é manso. Isso é manso como se diz, manso. Não tem problema não. Tem cavalo que dá problema pra ir na manicure, pede cura. É. Tem uns que dá, cara. Tá saindo música do QT aí, né? Tá. Tá saindo música que nós fizemos pra ele aí. Ei, cadê você que não veio ver o QT, correndo e derrubando o boi no chão? Ei, cadê você que não veio ver o QT e sentir com nós essa emoção? Mola, isso que é top. Aí, galera, já estamos começando o instrumental já está pronto no estúdio. A gente já vai amanhã colocar a voz. Em breve tem CD novo, viu? CD aí praticamente todo autoral aí. Muita moda boa aí, show de bola. Ai, ai. O bloqueiro está se atualizando um pouco ainda, tá? Demais. Segura aí com nós. E aí E aí Aqui Vem qua Aí galera Aqui não ficou as ruas de bichinho tudo feitinho Show de bola Olha só como eles pegam aqui Aqui do lado Tá sonagosa meio que tá Ficou meio colado Esse lado aqui Na verdade o tal do casque é cansativo Aí já deixou variado assim Eu casquei o pé uma de semana É Não aguenta fazer da vez só não Pois é galera E foi um vídeo aí Casqueando aqui o QT Viu? E... Mostrando aí pra vocês aí Que o intuito desse canal É mostrar o dia a dia Do Igor, do Zoyinho O meu dia a dia todo mundo já sabe É filmar Eu não faço mais nada a não ser filmar Pra você Mas é isso aí galera Show de bola Show Tchau 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 E aí Obrigado.